Meu nome é José César Clímaco, José César, eu sou artista plástico, sou professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG desde 1980. Sou professor de gravura, trabalho como artista com gravura e ensino gravura desde essa época. Gravura, para quem não sabe exatamente o que, é um processo de arte, assim como desenho e pintura, mas é um processo de certa forma indireto. A gente trabalha uma matriz e imprime essa matriz. O trabalho final é o trabalho impresso. O trabalho artístico é o trabalho impresso final. A gravura, na verdade, nasceu junto com as técnicas de impressão, com a imprensa propriamente dita, mais ou menos junto, ou paralelamente. E, inclusive, na ilustração, foi basicamente utilizado para a ilustração. E, depois, à medida que esses processos foram perdendo a sua... foram ficando, como é que fala, ultrapassados do ponto de vista da imprensa, eles foram ganhando importância para o artista. Apesar de ter surgido um pouco como ilustração, ou como uma repetição para criar uma imagem, divulgar, para divulgar uma imagem que originalmente era pintura ou era desenho, ele ganhou uma autonomia. Ela virou uma forma de expressão artística própria. Então, sem nenhuma relação com o desenho ou com a pintura, ela, por si só, já era uma imagem. Então, ela teve muita importância. Popularmente, era muito utilizada na China, nos séculos passados, como ilustração e de diversas formas. Mas, muito popularmente. A população usava isso. Não era uma coisa, digamos assim, sofisticada, elaborada, cultura de alta cultura, vamos dizer assim, como depois passou a ser. E, hoje, ainda é e ainda foi. A literatura de cordel é, basicamente, as impressões feitas em estilogravura, na madeira. Então, se mantém até hoje, inclusive. Apesar de que você pode utilizar o computador, já alguns artistas de cordel se utilizam do computador para poder imprimir demais. Mas, ainda assim, a estilogravura é usada. E, na época do expressionismo, se utilizou muito, na década de 30, 40, no Brasil, até os anos 50, foi muito utilizada na época dos movimentos sociais. Quando a questão do comunismo na União Soviética e no Brasil, nessa época da Revolução, ela foi muito utilizada para fazer cartazes, para criar imagens que são facilmente distribuídas para a população, com imagens, com desenhos de fundo social. Se liga na UFG!